Música Olá pessoal, bom dia a todos Então são 9h40 da manhã E eu comecei o dia bem cedo Porque fiz um direct com a Beatriz Martinez E eu não sei se vocês ganhassem Porque muito provavelmente sim Mas nós fizemos um direct logo de manhã Ela às 9h30 e eu às 8h30 Vou-vos mostrar porque Está muito fofi Nós fizemos um direct a preparar-mo-nos Para o dia Olhem elas tão lindas aqui Obrigada a toda a gente que foi Muito, muito, muito obrigada Digam aqui em baixo se gostavam de ver uma colaboração E que colaboração gostava de ver Porque nós estamos a pensar em fazer um vídeo juntas Claro que não vai ser eu ao lado dela Mas vai ser à distância Então nós estamos a tentar ver qual será o melhor tema E assim para falar Se vocês tiverem ideias Digam aqui em baixo Eu agora vou fazer uma ficha de programação Que tenho para fazer para entregar no domingo Mas queria fazer tudo E tenho aulas a seguir às 11h Por isso ainda tenho algum tempo Por isso, já, vou fazer isso E eu também E queria-vos falar de um site Que é o Codecademy Not sponsored by the way Quem me dara E ele basicamente Eu comprei Não comprei Mas já comprei o PRO Pelo menos umas 3 No internet Mas Para quem quer aprender programação E assim Aconselho vivamente Aqui tem a teoria E tem O que é que vocês vão fazer Aqui Tem muitos cursos gratuitos São as áreas mais específicas É que é preciso comprar E vocês têm aquela cena De experimentar 7 dias E depois Eu acho ótimo Para cantar Aprender programação E tem dificuldades Como eu Agora vou Vamos ao trabalho Porque pronto Vou usar isto Para fazer uma checklist No que é preciso fazer Porque isto é um exercício Que tem vários Passos Então vou fazer assim Estou aqui Anotar das vidas Para depois perguntar a seguir Tenho ao lado Dia meia hora Tchau 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 Eu vou lançar agora Estava a fazer uma pausa Estava a ler um bocadinho e depois volto Porque vem de acabar aquele código UPDATE Já fiz dois exercícios Só falta o terceiro que é muito complicado Agora tenho uma reunião da lista Porque eu faço parte do núcleo dos estudantes de engenharia informática Acho que ainda não vos tinha dito Mas olhem Fica aqui, sou a segunda secretária da mesa E agora nós vamos ter uma reunião para decidir O que é que vamos fazer? Agora do coronavírus não sei o que Como é que nós vamos agir? Por isso vou fazer isto E... Como eu sou a secretária Tenho de fazer a alta da reunião Então basicamente tudo o que fica decidido Eu escrevo e depois eu e mais Deixo a minha cunha Então Está aqui já Eu vou fazer o outro exercício E depois eu vou fazer a minha cunha Eu vou fazer o outro exercício E depois eu vou fazer o outro exercício porcaria para enviar de vez ficar despachadinho e este é o mais difícil por isso entretanto está aqui o João e o Filipe aqui e vamos treinar PT quem quiser interessadas damn quem tiver interessa vou deixar lá em baixo o link onde tem vários treinos para vocês fazerem como a irmã faz e explica os vídeos, todos os dias ficam quietinhos para isso ele vai correr e nós vamos as duas as vengas para ver nós fizemos um treino de parnas super simples super numeroso mas que vale a pena eu vou deixar na descrição as repetições e o nome de Cadice mas é basicamente o que nós estamos a fazer aqui sou um bocado desastrada sem muitos especialmente os lounges é uma pior pesadela mas pronto o importante é vocês manterem-se ativos e não ficarem parados milhão vídeos no youtube de dança então vocês podem dançar tipo vejam vídeos do just dance e dançam simplesmente façam, mexam-se não estejam sempre sentados quer dizer vocês primeiro acabam de ver o vídeo depois decidem se vão fazer alguma coisa de manhã à noite à tarde quando vos der mais jeito mas não estejam quietos e já mexam-se e pronto fiquem aqui connos que a trabalhar lindas maravilhosas ativas Fica a andar se faz realmente tudo vou tomar banho agora vale treino obrigada felipe feito amanhã mais amanhã não é para fazer xixi olá então agora vou começar a fazer a arte da reunião de hoje estou super cansada mas pronto costuma demorar um bocadinho de tempo mas como eu divido o trabalho com os meus amigos então não fica assim muito super carregado então tive também a acabar o trabalho de programação para mandar e é isso galera muito bem esqueci de vos mostrar a minha agenda para hoje então ah hoje é primavera ah não sabia portanto ainda não tinha feito o check portanto não entreguei finalizei sim mas ainda não entreguei porque estão os erros e pronto reunião sim ata já está está aqui já pronto tenho depois vou agora pagar as procaínas portanto posso considerar como check através da aplicação do tal amor e pronto só me falta editar eu não cheguei a terminar o vlog peço imensa desculpa mas espero que vocês tenham gostado mais um dia normal desta vida cá em casa espero que vocês estejam bem e e desejo-vos tudo de bom agora nestes tempos difíceis continuem aqui no canal porque vão vir mais novos vídeos thumbs up não se esqueçam e I love you guys e até ao próximo vídeo tchau